Fala pessoal, e hoje eu vou ensinar vocês a realizar conversão de unidades de medida. Ah, Samael, mas para que eu vou utilizar isso? Onde eu vou estar utilizando isso? Pessoal, você que é um mecânico, você que é um eletricista, você que é instrumentista, você que trabalha numa área de produção, num torno, num CNC, numa fresa, você que é um profissional da área de engenharia, em algum momento da vida de vocês, se é que vocês não utilizam isso todos os dias, em algum momento vocês precisam fazer conversão de unidades de medida. Mas por que essa maioria precisa fazer conversão de unidades de medida? Porque existe, pessoal, basicamente dois padrões de unidades de medida. O sistema em inglês e o sistema métrico, onde nós realizamos medidas em polegada e medidas em milímetro. Porém, pessoal, seja aonde for, em algum momento a gente precisa fazer conversão de unidades de medidas. Por quê? Porque às vezes um fornecedor entrega um diagrama, entrega um desenho técnico para vocês, em uma unidade de medida e vocês trabalham com outra unidade de medidas. E aí? Aí a gente não faz o trabalho? Aí a gente não faz as atividades que precisam ser realizadas? Sim, fazemos, através da conversão de unidades de medidas, pessoal. Que nada mais é do que fazer a transformação de polegada fracionária para milímetro, de polegada miliesimal para polegada fracionária, polegada miliesimal para milímetro e vice-versa essas operações, pessoal. Então, em algum momento, eu tenho a certeza que vocês vão utilizar essas conversões de unidades de medida, beleza? Então, olha lá, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, deixe seus comentários, deixe sua curtida e bora para a nossa aula, pessoal! Fala, pessoal! E agora nós vamos para a nossa transformação de polegada miliesimal para milímetro. Como que nós fazemos essa transformação, pessoal? Então, novamente, assim como nos vídeos anteriores, eu não vou explicar o porquê que a gente chega na regra prática, e sim, já te passar a regra prática para poder facilitar o seu dia a dia, né, nas suas atividades aí, seja numa manutenção, seja numa operação, seja numa atividade de engenharia que você precisa fazer uma conversão, enfim, pessoal, tá? Então, olha lá, exemplo, pessoal, como que nós fazemos essa conversão aqui, tudo bem? Olha lá, vamos imaginar que eu preciso fazer uma conversão de 375 milésimos de polegada, tudo bem? Como que eu faço essa conversão aqui, pessoal? Olha lá, basta eu pegar esse valor que eu quero transformar e multiplicar por 25,3. O 25,4, novamente, porque existe aquela relação, né, pessoal? Existe aquela relação que uma polegada corresponde a 25,4 milímetros, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, quanto que corresponde essa transformação? Vamos fazer essa continha, vamos fazer essa multiplicação. 375 vezes 25,4, 9,525 milímetros. Realizamos nossa conversão. Então, olha lá, 9,525 milésimos de milímetro, tudo bem? Lembrando novamente, pessoal, décimo, centésimos e milésimos de milímetro, né, que são as casas após a nossa vírgula aqui, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, vamos fazer um outro exemplo? Então, olha lá, vamos imaginar que eu quero transformar esse valor em polegada, é milesimal para milímetro. Então, 68,25, né? Então, olha lá, pessoal, eu quero transformar essa medida, eu vou fazer 68,25 vezes 25,4. Isso corresponde 17,335 milímetros. Olha lá, então, este valor que eu quero transformar em polegada e milesimal, corresponde a 17,335 milésimos de milímetro, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Bora para a nossa próxima transformação de unidade de milímetros, pessoal. Você ouviu Manutenção com Café, oferecimento Prontomac.